A senhora Cássio e a dona Nana estão completando 25 anos de feliz matrimônio. Querida Nana, com este anel eu renovo o meu casamento com você, prometo continuar cuidando de você, amando você e fazendo de você a mulher mais feliz do mundo, porque eu te amo. Querida Cássio, com este anel renovo a minha aliança com você, prometo amá-lo, continuar te amando, cuidando de você, fazendo de você o homem mais feliz do mundo, porque eu te amo muito. A senhora Cássio e a dona Nana, com este anel. Amém. No matter where you are. Oh no. Close your eyes and I'll be there somewhere. Lost inside. Your heart. Your heart. My heart. Milena e Bruno. Não tem assim palavras pra poder dizer, porque pra mim foi realmente uma surpresa muito grande. Primeiro que Bruno pediu as alianças pra limpar e eu acreditei. Alguns anos atrás a gente se conheceu por brincadeira, né amor? Uma brincadeira de quadrilha e essa brincadeira rendeu 7 anos de namoro e 25 anos de união. Então assim, não era casada na igreja, somente no cartório. Já tive um sonho, mas não deu tempo ainda de realizar. E hoje, duas surpresas, né amor? Muito agradável. Agradeço muito, mas muito mesmo. Senhor, nós te agradecemos pela vida deste casal. Eles estão casando a filha hoje e estão completando 25 anos de feliz matrimônio. É bodas de prata. Não são 25 dias. Não são 25 semanas. São 25 anos, Senhor. Que o Senhor tenha abençoado e guardado a vida deles. Ajude-os. Proteja-os. Seja com eles, Senhor. Por onde quer que eles andarem. Por onde quer que eles forem. Durante esses 25 anos, a tua mão esteja com eles. Permaneça com eles. E nós rogamos as tuas bênçãos sobre seu Acácio e Dona Nana. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.